Bom dia meus amores, hoje já amanheceu um friozinho, ó pra Abner como tá aqui, todo emperiquitado, está indo tomar um cafezinho, tomara que continue assim, um dia bem friozinho hoje, tomara. Gente, hoje tá um frio absurdo, gente, hoje tá um frio absurdo e eu não trouxe roupa pra esse evento, eu não tenho roupa pra esse evento, ó pra que eu comecei, dois casacos, coloquei, gente, hoje é frio, não brincou de ser frio não, ele mandou uma mensagem pra mim, irmão, se for descer, bote todas as roupas que você tem na sua mala. Ela tá aqui com 14 camisas, 13 calças, irmão, que grossura de panturrilha, que você não tem essa panturrilha toda, tudo isso é tecido, rapaz, tô dizendo, rapaz, rapaz, essa mulher não sai brincar não, rapaz, você tem look pra tudo, velho, hoje o look dela é jaquetinha com bolsinha de couro, com bolsinha de couro, calça de couro e top de couro, eu tô dizendo, olha o meu estado, essa é a minha roupa de hoje, tá vendo isso aqui, é assim que eu vou sair hoje, botar qualquer sapato aqui e vagar pelas ruas e gramado, rapaz, pra que todas as cores, que é isso, velho? Hoje ela vai explorar o look de enfermeira. Aqui vão vir os acessórios de couro, tá? Ah, entendi. Pra dar vida ao look, entendeu? Vai botar acessórios de couro agora, né? Exatamente. Acessórios marrons. Cinto, bolsa, jaqueta, jaqueta marrom, vai vir uma... Look de hoje que vocês estavam pedindo pra ver, bem basiquinha, branquinha por debaixo, os acessórios marrons. Gostaram? Gente, repara aquele breguinho ali atrás, não, porque eu ia abrir, né? Junto é doido e bagunceiro. Eu ia colocar a botinha branca, gente, mas como talvez a gente ande de patinete hoje, de novo, eu coloquei o All Star, que é mais confortável, né? Também tá durante o dia o All Star ficar bonitinho e fica casual também, né? Fica de boa. Vocês têm que respeitar a minha ideia. Olha o que eu fiz pra segurar a bolsa. Eu abri o botãozinho daqui e coloquei a bolsa aqui dentro. Aí não preciso ficar preocupada com a bolsa cair. Gostou de minha ideia, amor? O quê? O que eu fiz aqui com a bolsa? Você faz o quê? Botei a bolsa aqui no... Nisso aqui, ó, eu prendi. Eu sou barriga, eu sou barriga. Gente, eu vou botar uma enquete aqui pra vocês voltarem pra abrir nessa aí assim, porque ele tá muito lindinho, ó. Vila aí, amor. Vila aí, amor. Ópa, aqui, gente, o cachecol combinando com o gorrinho. Ô, meu Deus do céu. Eu tava falando com o cachorro. Falando com o cachorro. Deixa eu ver, amor. Afasta aí um pouquinho pro pessoal ver. Não gostei, não, amor. Oxê, amor. Ô, amor, você tá lindo. Não, amor, o que que deu os caras do Brooklyn? Tá lindo. E aí, gente, aqui que reparou que eu nem reparei. Disseram que até minha unha tá combinando com o look hoje. Arrasei. Toda combinando, hein, amor? Ó. Minha unha combinando com o look. Muito linda assim também, amor. Que gorrinho, amor. Que lindo o quê? Tá lindo. Tá lindo. Vou tirar na loja ali outra cor de roupa. Mentira, que você vai ficar com gorrinho. Ô, amor, tá feio. Tá nada. Eu vou deixar você sair feio aí. Vai. Eu quero que você saia linda de meu lado, rapaz. Serem sinceros, essa roupa tá boa, velho. Júlia que me arrumou aqui. E eu fiz até enquete no Instagram dela, mandando eu andar assim. Tá lindo. Rapaz, eu não curti não, velho. Gorrinho combinando com cachecol. Rapaz, eu não curti não, hein. Tá muito lindinho. Tá muito lindinho, moreninho. Rapaz, que baratinho, velho. Tá muito lindinho. Rapaz, quando mulher quer mentir, mente bem. Vou ver, rapaz, que mentira bonita, velho. Ô, gente. Mente que acreditei. Pronto. Vou assim. Gente, eu tô aqui na entrada do hotel esperando o Uber chegar e já tô imaginando que eu vou passar frio hoje. Porque eu tô só com essa jaquetinha e a calça jeans e esqueci de colocar a meia calça térmica por debaixo. A gente veio numa loja aqui, gente, porque a Abner, eu falei. Leva roupa de frio. É frio. Ah, 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 ah. Aí tava aqui chiando. Mas eu não comprei isso também pra comprar aqui. Aí agora que veio comprar aí. Agora que veio comprar as roupas. Depois de ter passado um frio do... A gente voltou no hotel pra guardar as compras do bebê. Rapaz, cê tá gato pra caralho. Oi, ué. Jaquetinha de couro, pá. Aproveitei, gente, pra trocar a blusinha que eu tava por debaixo. Botei uma mais quente porque tá muito frio. E essa jaqueta, ela não esquenta tanto, né? Aí vim, peguei a luvinha e botei uma blusinha mais quente por baixo. Olha. Começou. Gente, cês não tão entendendo o frio que tá fazendo aqui hoje não, velho. Tá barrigo, vô. Chega tá saindo fumacinha da boca. A gente tá fumando sem cigarro. É massa, velho. Massa demais. Ah, agora é massa. Ah, agora é massa. Quando a gente tá no naipe é massa, né, cara? Agora é massa, que cê tá todo emperiquitadinho. Quando a gente tá no naipe é assim, é da hora, né, meu? Vale a pena, hein, cara? Dá um beijinho. Pô, quiser vir pra gramado quando tiver nevando, pode vir, hein? Mas vem assim, mas vem becado, vem grande. Vem grande, gramado pega bonito, hein? Gente, eu já tenho uns 40 minutos arrumado. E a gente tá esperando. Tá aqui sentado no sofá sem fazer nada até agora. Gente, já começou a chegar as coisas aqui, ó. Feijãozinho tropeiro, não sei o que é isso. Ali arroz, não sei o que é isso. Arroz e... Saladinho. Temperadinho. Ah, quer arroz também, é? Eu nem sabia. Os molhinhos aqui. Acabou de chegar o que eu gosto. A segunda dose dupla. É toda minha, viu, meu amor? Toda minha. Não se mete, não pega. Vou pegar toda e colocar dentro da boca. Passei cedo hoje, viu? Gente, eu sou apaixonado. Eu posso estar nos Estados Unidos. Eu sempre vou pedir isso aqui, velho. É, amor, você sabe disso, né? Onde eu tô, tenho que pedir mais caipirinha, velho. E sempre com vodka, sem cachaça e de limão. Agora sim chegou o que eu pedi. Filazinho com molho de quatro queijos. Batatinho, arrozinho. Gente, eu amo esse negócio de queijos. Queijos é comigo mesmo. Tira o print, meu amor. Pô, gostei, ô, velho. Outra coisa, o cara tá no tema, velho, velho. Tá aparecendo, tá vindo pro circo o tempo todo, velho. Um drinkzinho. Pra esquentar o sangue um pouquinho, né, amor? O seu é igual o meu, amor. É pro cara provar você, que você botou a boca. Chegamos no hotel. Quando chega no hotel já dá um alívio, né? Porque o hotel é aquecido, o ambiente é gostoso. Vai ficar tudo certo. Gente, boa noite. É a melhor hora, sem dúvidas. É hora de se despir. Meu irmão, anda todo empacotado assim. Parece que você tá com 10 quilos de roupa, velho. Se vacilar eu devo dar. Fui! Fui! Fui!